Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre um valente. Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre um valente. Sou daquele tempo do brancura, que os fracos mandavam os portes para a sepultura. Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre um valente. Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre um valente. Quando eu fui pra Mangueira, Noel dizia, o revólver veio para acabar com a valentia. Quando eu fui pra Mangueira, Noel dizia, o revólver veio para acabar com a valentia. Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre um valente. Quem diz, não mente, na mão de um fraco sempre morre um valente. Quem diz, não mente.